Portanto, não permitirei que nunca nenhuma força do mal dê um passo a mais dentro da casa. Fala galera do YouTube, Will Klotz na área, trazendo para vocês aqui mais um vídeo review no canal de mais um personagem, mais uma peça da linha Klotz e Meet EX da Bandai. Galera, esse vídeo de hoje é um vídeo um pouco especial, porque é desse cara aqui, canal de gêmeos EX da Bandai versão Tamashinations 2012. Pessoal, eu, Will, sou colecionador de Klotz e Meet desde 2014, e eu só consegui o meu Canon desse aqui em 2021. Para quem está começando a colecionar Klotz e Meet hoje, em 2022, parece muito fácil ter um cara desse. Por quê? Porque a gente tem o lançamento do Revival, que foi anunciado e lançado para 2022, agora recentemente em maio. Então, você tem essa peça com bastante facilidade ali no AliExpress, na média de 900 a 1.100 reais, mas antes desse anúncio, só quem, assim, é só a Nata que tinha essa peça. E eu consegui com um grande amigo meu, o Hermerson, o meu primeiro Canon EX da Bandai Tamashinations 2012, consegui lacrado, foi um super achado, e agora eu estou trazendo o review dessa peça. Galera, por que eu estou trazendo o review dessa peça? Fora de contexto, assim, completamente. Quem me conhece e conhece minha coleção, me acompanha nas redes, sabe que eu já tenho esse Canon há muito tempo, né? Desde 2021. E que eu tenho um Saga de Gêmeos EX Revival da Bandai. Vamos ter review dele aqui também no canal em breve. Está até aqui do lado da caixinha. E esse aqui é o meu Canon, que está com o Saga no set de Gold. Eu vou deixar uma fotinha deles aqui no cantinho, para vocês verem como que eles ficam legais juntos. Will, por que então que você me arrumou um outro Canon de 2012? Porque eu quero fazer aquela versão da armadura de Gêmeos Ghost, que tem na saga clássica, né? Do Santuário. Quando o Shun e o Yogi enfrentam a armadura que está sendo controlada pelo Mestre. Então, esse Canon, eu consegui para poder deixar ele junto com o Saga e o Canon. Então, eu vou deixar ele aqui no final, vou mostrar como que isso fica no set. E eu adquiri também, com a ajuda do AliExpress, aquele kitzinho Ghost que está aqui dentro. Eu vou fazer o unboxing, vou fazer a montagem, as considerações e vou trazer isso no set para vocês. Beleza? Essa caixinha é a caixinha comemorativa de 2012. Essa peça, quem teve acesso a essa peça na época? Quem estava lá na Tama Chinations. Pronto. Foi um rebuliço total na internet. Eu não colecionava com a Timit na época, mas eu sempre fui fã de Cavaleiros, então eu acompanhava. Eu lembro que isso foi um alvoroço só. Não sei dizer se a Pizz Toys trouxe. Na época, acho que nem era a Pizz Toys. Acho que era a Long Jump. Trouxe isso para o Brasil. Eu sei que muita gente, algumas pessoas tinham isso, tá? Algumas lojas que hoje talvez nem existam mais tinham isso. No mercado livre tinham isso. Mas assim, essa peça era caríssima mesmo para os preços de Clotmich antigo. Então é uma peça super rara. Era da nata realmente, tá? É uma caixinha diferente das caixas de Clotmich. Então assim, na época, todas as caixas de Cavaleiros de Ouro eram nesse perfil, que é a capinha e uma Pandora Box por dentro, tá? Eu vou fazer o review e o unboxing do Saga de Gêmeos Revival. Eu ainda não fiz. Mas aqui um comparativo legal da caixa. O único indicativo que você tem do Cavaleiro nessa caixa aqui é essa arte. Não é uma arte assim tão legal, mas a ideia é realmente que a caixa fosse diferenciada. Esse modelo do Saga, essa versão do Saga, Revival, ele não vem com a explosão galáctica, com o efeito de explosão galáctica, mas a primeira versão vem. Já o Canon, essa versão do Canon, ele vem com o efeito. Vamos abrir? Manualzinho para quem vai montar o objeto de gêmeos, que não é o nosso caso. Já comentei e falo sempre, tenho terror de montar o objeto, porque eu acho que é um desgaste desnecessário para as pinturas, que já são... Bom, a gente sabe que a Bandai capricha na aparência, mas não tanto na qualidade, tá? Esse aqui é o kitzinho Ghost, que eu comprei no AliExpress, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não é barato, tá, pessoal? Não é barato. Para quem coleciona a linha paralela, essa cartela de Ghost, ela vem junto com o Saga de Gêmeos ou o Canon de Gêmeos e X da marca LCM. Inclusive, esse material aqui não é fabricado pela Bandai, é fabricado pela LCM, beleza? Que o object, isso vem em todos os canons de 2012, é para ter. Nesse caso aqui, o meu está lacrado e vai continuar assim. Eu não monto, não tenho espaço no expositor e mesmo que tivesse, eu não sou muito fã. Blister 01, canon, o corpite dele aqui, as armaduras dos membros, inferiores e superiores e os ombros, elmo, peitoral, saiote, abdômen e as principais partes do object. As principais partes do object não, eu diria que tem o object completo aqui, tá? Legal. E aqui, mãos e rostos. Você vê, né? A Bandai, para esse canon, salvo engano para o Saga, ela manda, tá? Um rostinho sombreado, mas não é o rosto inteiro igual a gente vê aqui, todo negro. Acho que é um rosto só sombreado a parte de cima, assim, sabe? Então, quem quer deixar ele em Ghost, tem que deixar ele com as mãozinhas com cor normal, os braços com cor normal. E eu acho que dessa forma aqui fica muito mais sinistro, vocês dizem para mim aí no final do vídeo. A Bandai também manda nesse blister o cabelo, possuído. Não sei de onde que a Bandai tirou isso, tá? Porque o canon, ele não fica possuído. E a capa? Pessoal que já acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu não coloco capa de plástico nos meus clotes, por conta do espaço. Como sempre, uma capinha de tecido aqui para eu colocar no meu Ghost. Encomendado, enviado e fabricado pela Pat Carvalho. Vou deixar o card do Instagram dela. Pessoal, Instagram, quem ainda não segue a gente nas redes, segue a gente, o Will Clotes. Arroba o Will Clotes no Instagram. No Instagram, todo dia eu estou postando o History. Dia sim, dia não. A grande maioria dos dias tem post novo, tem novidades do canal. Se está chegando alguma encomenda, se não está, mudança de posição dos cavaleiros. Eu tenho feito uns dioramas, eu tenho postado lá. Segue a gente, pessoal. Tem muita coisa legal. Pessoal, já que está seguindo a gente, vamos se inscrever no canal, vamos deixar um joia, vamos comentar, vamos interagir. Esse é um projeto de fã para fã, de colecionador para colecionador. E eu preciso dar a ajuda de vocês para dar aquela força. Beleza? O canal está fazendo um mês. Esse é o vídeo de um mês do canal. A movimentação ainda está pequena, mas eu tenho fé nesse projeto, que como eu falei, é um projeto feito de coração. Beleza? Vamos colocar a capinha aqui de lado. O kitzinho do churma aqui de lado. Vamos abrir o blister com as armaduras. Acho que ninguém no planeta que coleciona plot emite tem coragem de deixar o Saga ou o Cannon com o elmo, porque o cabelo dele é muito massa. Mas nós vamos deixar com o elmo, porque a gente vai deixar ele de gosto. Que elmo massa. Muito legal. Vamos tirar aqui o peitoral. Muito bom. Lindão como nós gostamos, tá? Saiote. Aqui tem a presilha que trava no saiote. Show de bola. E o abdômen. Muito bom. A gente gosta de abdômen assim, sem detalhes, tá? É legal. Pessoal, pra quem tá procurando essa versão aqui de 2012, não acha ela lacrada nas lojas, óbvio, é uma peça antiga, mas você encontra essa peça usada com muita facilidade. O pessoal tá anunciando nos grupos de Facebook, o pessoal tá anunciando no Mercado Livre. Faixa de preço, de R$ 700 a R$ 900, mas aí vai da sua negociação. Esse blister eu não vou abrir, porque como eu já falei, eu vou usar as mãozinhas fantasma, pescoço e o restante fantasma. Então, vai ficar lacrado. Mas, vou trazer o... Quando eu tiver fazendo ali o poseamento na base giratória e etc, eu vou trazer o meu outro Canon, que vai servir como aí... As poses. Beleza? Então, eu não vou abrir esse blister. Mas, esse aqui eu vou... Vamos lá. Sai daí, meu filho. É ruim de abrir os blisters, porque algumas peças saem voando, né? Sai fora. Como eu disse, o protetor de mão saiu voando, ele tá aqui embaixo. Vem aqui pro seu lugar. Vem aqui pro seu lugar. Show! Esse é o cara. Muito bonito. Peça muito bonita mesmo. Quem tinha esse Canon aqui, era, assim como eu falei, só a nata. Show, né? Equilíbrio bom. Peça rígida. Pessoal, não vamos esquecer aí, né? De posear as peças. De cuidar da aparência que a peça fica no set. Da aparência que a peça fica na estante. Isso é muito importante. Estamos falando de figure actions de luxo. Vamos utilizar os joint balls que a peça tem nos pulsos. Que a peça tem no cotovelo. Que a peça tem... No cotovelo não, desculpe. No ombro. Vamos utilizar aí com criatividade, entendeu? Ó, não precisa fazer nada que a peça já fica bonita. Já fica com uma pose natural. Cara, eu acho muito feio aquele pessoal que poseia o clote assim, de frente, chapado. Sabe? Não façamos isso. Beleza. Deixa eu tirar o resto das peças aqui. A ombreira. Faltando um brisilhinho aqui. Encaixar. Show. Ombreira 1. Ombreira 2. Protetor de bíceps. Sai daí. Legal. O braço. Muito bonito a armadura de gêmeos, né? Não conheço ninguém que não goste desse... Pelo menos da armadura. Eu conheço gente que não gosta do cavaleiro. Eu mesmo não sou muito fã. Não acho ele tão overpowered. Agora, eu particularmente, Will, eu prefiro o Cannon do que o Saga. Eu acho que o Saga foi um personagem... Foi pouco explorado, né? Só a parte maligna dele ali como mestre. Mas eu acho que ele como cavaleiro de Atena foi pouco explorado. Já o Cannon, quem assistiu a Saga de Hades. Ele desce porrada em geral. Ele tem uma personalidade bastante marcante, bastante forte. Eu gosto do Cannon. Legal, pessoal. É isso aqui. Vou tirar a cabeça dele. Tá? Pessoal, esse review aqui, ele vai ser um review um pouco diferente. Por quê, Will? Eu vou fazer a montagem acelerada, como eu sempre faço. Eu vou fazer o poseamento na base giratória, como eu sempre faço. E também vou trazer ele no set, junto com os cavaleiros de ouro, como eu sempre fiz. Mas eu vou desmontar a parte do corpo IEX aqui, porque eu quero mostrar o meu projeto. Falando em Cannon, olha ele ali atrás na TV. Quando eu fiz o review do Dragão Marinho, quem não viu, por favor, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o card aqui em cima. Eu trouxe a caixa dele. Na ocasião, eu ainda não tinha essa segunda peça, tá? Eu tinha só a primeira. Vamos abrir aqui. A cartela. Então, ó. O que ele traz? Ele traz o braço. Por quê? Porque se você levantar ele, ele mostra as articulaçõezinhas, entendeu? E como a gente vai trazer ele ghost, fica muito mais sinistro ele assim. Então, ele vem com os braços, né? O plástico tudo preto. Ele vem com o pescoço. Ai, eu preciso trocar o pescoço? Cara, não precisa. Mas, já que veio, vai ficar sinistro, cara. E o rosto? Esse rosto aqui vai ficar muito massa com a armadura. Aí, eu tenho a mãozinha. Se você quiser sair, eu agradeço. Com os dedinhos de sombra. Muito legal. E aqui também. Eu vou deixar com essas duas mãozinhas aqui. Que é ele malvadão lá. O Shun e o Yoga fica doidão. O Shiryu e o Seiya não caem porque o Shiryu tava cego. Pessoal, acho que não tem problema mudar spoiler da saga de Santuário, né? Um desenho que foi exibido há 20 e tantos anos. Então, acho que nem chama de spoiler. Tô em dúvida se eu vou deixar o meu com o cabelo ou não. Tá? Mas eu tô já achando que eu não vou. Acho que não tem porquê, né? Como eu vou deixar ele de frente? Então, eu vou deixar esse Redscript pra lá. Vai pra lá. Tá. Vamos lá. Vamos puxar aqui o Joint Ball do ombro. Ele sai muito fácil. E aqui o outro. Saiu. Você vê que é muitíssimo similar, né? Aparentemente, esse aqui, como feito pela LCM, é um pouquinho mais sem vergonha, né? O da Bandai aparenta ser um pouco mais bem feito. Então, você pluga. Um, 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 um. Nossa Senhora. Entrou, mas... Foi com força. Agora o outro. Você pluga. Entrou. Vou tirar o pescoço. Sai daí, filho. Pera aí que eu vou... Vou dar um pause e vou trazer ele aqui com o pescoço. Eu sei o pescoço já, tá? Pera aí. Pronto, pessoal. Tirei o pescoço. Foi muito difícil, mas saiu. Aqui, você... Vamos comparar os pescoços aqui. Igualzinho, né? Mesma coisa. Então, você vem pra cá, junto com os braços. Isso aqui faz parte do kit original. Então, vamos guardar. Vamos jogar isso aqui fora, né, pessoal? Porque se algum dia a gente for vender a peça, a peça tá original. Vou pôr o pescoço aqui no joint ball. Entrou. Entrou com muita mais facilidade do que saiu. Bom, vocês já veem que ele já fica com outra aparência, né? Então, quando você colocar a armadura, ele vai ficar, assim, sinistrão. Então, eu acabei tirando, eu acabei esquecendo de tirar o plug, o pino de pescoço, que a gente chama, né? Que é quem vai receber o rosto. Espero que encaixe. Espero que encaixe. Não tá encaixando. Ai, 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 ai. Poxa, que legal, hein? Um pino de pescoço que não... Um rosto que não serve no pino de pescoço da... Do gêmeo original. Eu vou ter que fazer uma adaptação, será? É, eu vou ter que fazer uma adaptação. Pessoal, eu vou dar um pause no vídeo e eu volto aqui com ele montado e vou explicar o que eu fiz. Espera aí. Isso aí, pessoal. Voltando. É, realmente, eu dei um corte aqui no vídeo pra tentar fazer o negócio funcionar. Essa parte aqui de cima, ela era reta. Eu fiz um corte, ó, com estilete. E ainda assim, agora ele entra, ó. Tá vendo? Ele era reto aqui, né? Eu fiz um cortezinho com estilete pra ele entrar. Ele entra, mas ainda assim tá muitíssimo justo, ó. Mas tá dando pra encaixar o Elmo, tá? Pelo sim, pelo não. Eu tinha um... Se não ficar legal na hora da montagem, eu tinha um rosto de um wiki da Great Toys, que eu comprei um jogo de rostos pra montar o meu wiki de leão. Vai ter review dessa peça, desse custom no canal. E eu tinha uma face sobrando desse wiki, até porque eu tenho essa versão de wiki V2 com essas faces. Então, é sobrando realmente. E eu pintei de preto. Com uma caneta aqui, pra trazer pra vocês. Com uma caneta aqui que eu tenho... Então, metade era sombreado já da peça e outra metade eu pintei. Então, eu vou deixar secar até o fim da montagem. Vamos ver qual dos dois vai encaixar melhor com o Elmo, tá? Mas é isso. O custo não é isso, pessoal. Vamos deixar você aqui de lado até daqui a pouco. Bom, o que eu vou fazer? Vou acelerar a montagem, como eu sempre faço. E vou trazer ele montado, comentários, pra gente encerrar esse bloco e ir pra... Pro poseamento na base giratória. Beleza? Pessoal, vamos lá. Não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha. Vamos lá, Will. Solta o som. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Isso aí, galera! Desacelerando. Voltando aqui da montagem. Montagem tranquila, né? Porque é uma peça original e é uma peça já... já... já bem avaliada, né? é o gêmeos, é o mesmo molde, certinho a diferença é que eu coloquei umas peças paralelas, dessas peças paralelas eu tive muitíssima dificuldade de encaixar as mãos, mesmo sendo o joint ball do braço mesmo da mão tive muita dificuldade e eu tive dificuldade também de encaixar os bíceps da armadura de gêmeos, eles entraram com muita dificuldade, tá? Mas tá aí muito bonito, muito bonito mesmo focou? se você focar eu agradeço, focou o pessoal tá vendo aí de casa como que ele fica muito massa não tá nem poseado ainda, hein? vou poseá-lo muito, muito show muito show mesmo é claro que essa capa de tecido, ela dá um outro ar pras figuras, né? pessoal, não esquece aí, quem for acionar a Paty Carvalho, eu deixei o arroba dela aqui na descrição do vídeo, fala que viu aqui no vídeo do Will Klotz, que ela vai gostar bom, trouxe aqui o Canon montado com a face de Canon mesmo pessoal, exatamente a mesma peça, exatamente a mesma peça a mesma caixa, mesmo tudo, eu só montei com um custom, tá? muito legal, né? difícil dizer qual tá mais bonito e eu ainda acho que eu ainda gosto mais dele com o rosto de Canon mesmo, que eu gosto eu gosto do Canon demais, ele é muito muito sinistro, se você focar no Canon eu agradeço, focou lembrando que esse não é o Canon Revival é o Canon de 2012 galera, não vou fazer um outro um outro review do Canon dessa versão esse, mesmo tendo foco o Ghost, vai ser o review do Canon porque eu acho que tá mais do que bem representado sim, faremos um review do Canon Revival assim que ele resolver chegar no Brasil bom, vou mudar a câmera de posição vou trazer a base giratória que é uma das minhas partes favoritas e vou posear a peça só lembrando mais uma vez de deixar o jóia comentar, ativar o sininho se inscrever não caia a mão de ninguém e ajuda o canal a se perpetrar esse é o plano review, unboxing e montagem de todos os meus cavaleiros e dos cavaleiros que eu não tenho adquirir para trazer pra vocês beleza? vou mudar aqui vou voltar aqui com o próximo bloco do review valeu! valeu! oi! oi! doi-so oi! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto